É, torcedor, difícil aceitar uma derrota diante do Fortaleza sabendo que a gente poderia dormir na liderança ontem, né? Mas enfim, vamos olhar pra frente, temos o próximo adversário aí que é o Corinthians, inclusive. Mas eu venho trazer uma informação bem importante aqui pra vocês. Acabou de sair a informação sobre Gabigol e o Abel, que o Abel acha disso tudo, tá? Vou compartilhar a informação aqui com vocês, belezinha? Também falar aí do reforço do Palmeiras que foi anunciado. Então deixa like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Estou aqui, ó, todos os dias fazendo informações do Verdão pra vocês, fechou? Mas antes, deixa eu falar rapidinho pra vocês da Onxbet. Gente, Onxbet que patrocina grandes clubes europeus e já patrocina o canal também há muitos anos. Gente, na Onxbet, se você usar o meu cupom palestrina, você vê o valor do seu primeiro depósito dobrar. Você podendo ganhar um bônus de até R$1.500, tá? O Verdão joga só a segunda, mas tem vários jogos do Campeonato Brasileiro esse final de semana pra você deixar o seu palpite. Então vou deixar tudo certinho aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. Fechou? Bom, como eu falei pra vocês, com o anúncio poderia ter acontecido ontem ou seria anunciado hoje. O Palmeiras anunciou essa manhã aí o Maurício, né? Muito bem recebido por todos, não só pelo que eu vi internamente ali no Palmeiras, né? Diretoria, enfim, comissão técnica, mas também recebido muito bem pela torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras gostou da contratação que o Palmeiras fez, né? Que é o Maurício. Eu desejo aqui do fundo do meu coração todo sucesso pra ele. Que ele nos ajude muito vestindo a camisa do Verdão, que nos ajude a conquistar muitos títulos, né? Vamos ver, gente, como vai ser o Maurício aí com a camisa do Palmeiras. Não tem como fazer nenhuma análise do Maurício agora. Por mais que eu vi muita gente questionando, né? Os últimos meses do Maurício no Internacional. Mas vai ser diferente agora no Palmeiras. O treinador é diferente, o esquema do Abel é diferente, né? Do que ele estava habituado a jogar no Internacional. Vamos ver. A gente vai levar um tempo aí pra fazer uma análise do Maurício. Não vão ser dois, três jogos que a gente vai já criticar o jogador, né? A gente tem que ter cautela na hora de analisar o jogador. Desejo sucesso, que ele ajude muito o Palmeiras. É a única coisa que a torcida do Palmeiras com certeza espera. Deixa aí o seu comentário se você gostou da contratação do Maurício. Bom, e antes de falar de Gabigol, gente, rapidinho aqui, sobre ontem ainda, né? Eu ouvi muitos comentários, muitos comentários. Pelo menos, eu acho que, sei lá, 95% dos comentários de ontem foram concordando aí com a minha visão sobre a escalação do Abel, sobre a insistência de entrar com quatro laterais. Porque se já não estava bom usar a dobradinha do lado direito, ele também quis usar do lado esquerdo, né? Eu até perguntei pra um amigo meu, que é São Paulino, eu falei, cara, de verdade, por que vocês ficaram tão revoltados quando o Caio Paulista veio pro Palmeiras, né? Parecia que o cara era ídolo. Nossa, parecia que estava tirando um grande jogador de São Paulo. Aí ele me respondeu, ah, mas no São Paulo ele jogava bem, teoricamente, jogava bem. Não sei o que está acontecendo com ele no Palmeiras. Talvez a posição que o Abel quer colocar ele ali mais de ponta do que de lateral, mas ele é um lateral. É igual o Mike. Ah, mas o Mike é mais ofensivo. Mas ele não deixa de ser um lateral. Ele é um lateral. Pô, bota dois pontas no lugar de dois laterais. Nem que seja qualquer menino da base, né, do que usar dois laterais. Faltou ele botar o Vanderland e o Garcia. Vamos ficar, já que está ruim quatro laterais, Abel, está ruim, bota mais dois. Vamos ficar seis laterais no jogo, né? Vamos jogar, vamos, vamos. Inova aí, Abel, já que você gosta, né, de fazer invenções. Bora inovar no futebol, bora usar seis laterais pra jogar contra os adversários, né? Porque, gente, é um absurdo. Não entra na minha cabeça. E, assim, de 95% dos comentários que eu li concordando, a galera também não entende, não entende o porquê o Abel tem que colocar quatro laterais. Se na maioria das vezes que ele fez a dobradinha, deu errado. Nós fomos eliminados de campeonatos importantes por conta da teimosia. Eu vi um ou outro dizendo, ah, mas o Abel está fazendo testes. Que testes? Está testando pra quê esse time? Está testando pra quê essa formação? Pra usar no quê? Aí eu estou preocupada. Se o teste é... Ah, o Palmeiras está fazendo teste. Vai usar essa formação quando? Numa decisão de novo? Aí eu fiquei preocupada, né? Porque não tem essa de teste. Se você quer testar o Caio Paulista, tira o Piqueires. Se você quer testar o Marcos... Todo mundo já sabe como joga, tira o Marcos Rocha. Deixa só o Mike. Não tem essa. Ah, é que nem o Gabriel Menino. O Gabriel Menino estava fazendo a função do Veiga. Nós estávamos com nove jogadores de defesa dentro do jogo ontem. Eram dois zagueiros, quatro laterais e três volantes. Porque o Gabriel Menino estava fazendo a função do Veiga. Mas o Gabriel Menino é volante. O Gabriel Menino é... A posição de ofício dele, ele é volante. Tá? Ele é volante. É umas coisas que a gente não entende. Não precisa você ser expert em tática. Não precisa, cara. Pra você olhar o Palmeiras jogar e ver que tem alguma coisa errada. Ontem, pelo menos, né? Porque vinha bem. Foram cinco vitórias. Apresentou no futebol legal. Desculpa, gente. Não melhorei dessa tosse ainda. E além de tudo, de todas as merdas que poderiam ter dado, além da derrota, a gente já perdeu o Aníbal, cara. E o Murilo, até agora, a gente não tem informação. Né? Se vai estar à disposição pra jogar contra o Corinthians na segunda-feira. Gente, tudo bem. A gente perdeu pro Fortaleza. É um time complicado, né? É o Voivoda, deu um notático no Abel. É um time que eu estava preocupada. Mas perder pro Corinthians aí, não. Cara, eu não admito. Ah, mas é clássico. Caguei. O Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Corinthians, cara. A obrigação de ganhar do Corinthians. Do jeito que o Corinthians tá jogando. A obrigação. Eu não aceito mais que uma vitória. Vocês me desculpem, gente. Se fosse uma época que estava pau a pau ali, é a mesma coisa a gente enfrentar hoje o Flamengo, né? A gente quer que vença. Mas caso aconteça um empate, uma derrota, a gente sabe que é um time tecnicamente forte. E que a gente não vai vencer todos os jogos do Flamengo. Ou empatar, que seja, né? Agora, o Corinthians. Perder pro Corinthians ou empatar com o Corinthians, eu não admito, gente. Vocês me desculpem. Podem me chamar de colheta, de magra, de cida, o que vocês quiserem. Não, não dá. O que o Corinthians tá jogando, eu coloquei um pouquinho no jogo do Corinthians ontem. Um pouquinho assim, ó. Poucos minutos. Eu fiquei abismada. Palmeiras tem... Os três gols que tomou do Fortaleza tem que meter no Corinthians, cara. É o que eu espero que aconteça, tá? Enfim, deixa a opinião de vocês. Eu já fiz um pós-jogo ontem, estou até me prolongando aqui. Peço desculpa. Enfim, deixa a opinião de vocês. Eu quero saber aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da atuação ontem no Palmeiras diante do Fortaleza, tá? Prosseguindo aqui, vamos falar de Gabigol. Eu trouxe a informação ontem pra vocês que o André Hernand disse que o Palmeiras estaria monitorando o Gabigol e poderia fazer uma proposta pelo jogador ou aguardar aí, né? Que dia 1º agora, 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e o Palmeiras conversaria direto com o jogador empresário, né? Sai a informação agora do nosso palestra que o Abel aprova o nome do Gabigol, mas apoiadores de Leila contestam possibilidade. Ou seja, os conselheiros internos não querem Gabigol, mas o Abel disse o quê? O Abel pode ter dito o quê e a Leila pode querer muito. A minha opinião sobre o Gabigol não muda. Eu falei ontem, vou repetir, se o Gabigol for jogador do Palmeiras, eu vou apoiar como apoio qualquer jogador. Eu, Cássia, e pelo menos que eu vi nos comentários também, a maior parte da torcida não gostaria de ver o Gabigol no Palmeiras. Ah, o Gabigol é um jogador ruim? Não, não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim. Quando você vê jogadores do Palmeiras improvisados, a onda e não tem que estar, você olha e fala, pô, velho, verdade, o Gabigol precisa vir pro Palmeiras. Mas assim, gente, é a dificuldade de ter um jogador que não se dá bem com outros, que cria um ambiente hostil, que tem um histórico extra-campo que não é legal. Essa é a minha preocupação. O Abel saberia lidar com o Gabigol? O Abel tem um gênio muito forte, o Gabigol também é muito genioso, né? Como é que seria essa relação? Como é que seria quando o Abel tivesse que colocar o Gabigol no banco, sei lá por quantos jogos? O Gabigol é um jogador que gosta de provocar. Já aconteceu vários episódios no Flamengo, inclusive o último aí vestiu a camisa do Corinthians. Tá? Então, como é que o Abel lidaria com o Gabigol? O Abel disse que aprova, mas será que o Abel conseguiria lidar com o Gabigol nos bastidores? Eu tenho dúvida, gente. Eu, de verdade, eu não consigo enxergar um Palmeiras com o Gabigol. Um Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras eu não consigo enxergar. E não estou falando de qualidade do atleta, eu estou falando no ao todo, né? Envolvendo ao todo como é que seria o Gabigol com a camisa do Palmeiras, gente. Mas eu posso estar errada, pode ser que ele venha, jogue muita bola e se torne até um ídolo aqui. Não sei, não sei, não sei o futuro, né? Não tem como prever algo que a gente não viu acontecer. Mas é a minha opinião sobre o Gabigol. Não gostaria de ter ele no Palmeiras. Mas se vier, a gente vai apoiar. Se o Abel deu aval, a Leila a gente já viu que parece que tem vontade de ter o Gabigol. É, gente, pode ser que aconteça, a não ser que o próprio Gabigol não queira jogar em nenhum time aqui mais no Brasil. Mas caso o Gabigol queira e o Palmeiras queira, não vai ter ninguém para barrar essa negociação se o próprio Abel aceitou o Gabigol no Palmeiras. Deixo a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Eu volto mais tarde, se tiver mais informações. Ou eu volto amanhã para trazer mais informações do Verdão para vocês. Tamo junto. Até mais. Avante. Palestra.